Com rachaduras visíveis e vários outros problemas na estrutura, o prédio está interditado desde fevereiro. A decisão foi da Prefeitura de Florianópolis, após a defesa civil do município, emitir um laudo que aponta os riscos aos usuários. Com o documento em mãos, o prefeito da capital decidiu demolir a estrutura que fica embaixo da ponte Pedro Ivo, que dá acesso à ilha de Santa Catarina. E agora com a elaboração do laudo técnico, feito pelo nosso perito, pelo engenheiro, ficou muito claro que não há condição de utilização mais do imóvel. O prédio que abriga a Federação de Remo de Santa Catarina e o Marquibancada foi construída em 1988 e apresentou os primeiros problemas estruturais em 2001. De lá para cá, passou a ser usado com cautela. Em 2003, a Federação entrou com uma ação na justiça, contra a empresa que construiu a sede, mas até hoje não se tem resultado do processo. Para pessoas como o professor de Remo Eduardo, conhecido como Pezinho, ter uma estrutura adequada é fundamental para receber espectadores e visitantes. Mas do jeito que está, não dá para arriscar a segurança. Esse espaço para acomodar os espectadores e até mesmo para a gente que trabalha com Remo, é uma arquibancada interessante, porque a gente vai enxergar os barcos de cima, a gente vai ter melhor visibilidade. E os próprios espectadores, eles vão ter um local para ficar acomodados, dia de chuva, dia de sol, um local coberto. Seria interessante. E em várias raias do Brasil, tem isso daí. Assim como ele, que tem 44 anos de história no Remo, em Florianópolis, muitas pessoas querem que a prática esportiva não seja esquecida. A Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura em Santa Catarina defende um concurso para a revitalização da área, que abrange o atual prédio da Federação e os galpões onde são armazenadas as oficinas de Remus. Ideias não faltam, o que falta. Eu acredito que falta bastante gestão pública. Precisam os governos agirem, buscarem os recursos e fazerem os contatos com as entidades que têm a capacidade técnica de desenvolver esses projetos, criar um grande concurso público, mobilizar o Brasil inteiro, para que venham grandes ideias para se recuperar essa área. Obrigado. 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 Obrigado.